A parceria com a Sonotec eu já tenho há muitos anos. Começou com o contato do Norton Vanali na época e estou muito feliz com essa casa. O suporte que eles dão é fantástico e eu estou usando as baterias Gret. Eu tenho aqui no estúdio uma New Classic e uma Renault, desse modelo novo a RN2. O modelo RN2 teve algumas modificações. A RN1 vinha com aros diecast, mas a composição dos cascos é a mesma. São 7 folhas de maple com silver sealer interno, 30 graus das bordas e a RN2 vem agora com aro 302. É um aro mais, como se diz, ele deixa o instrumento mais aberto, com um pouco mais de harmônico. O diecast fecha um pouco mais o som, tem mais punch, mas fecha um pouco mais o som. Já estou curtindo pra caramba esse aro, eu acho que deu uma diferenciação no som, deixou um instrumento mais versátil. Eu acho que essa coisa da Gret, dessa versatilidade que ajuda muito. A gente pode estar trabalhando em vários estilos, em vários tipos de afinações. Então é um instrumento que está com um range bastante grande. Funciona bem com uma afinação aguda, funciona bem com uma afinação mais grave, com vários tipos de peles. Então estou bastante satisfeito e muito feliz de estar usando o Gret. Esse novo kit que chegou, o pessoal da Sonotec meio que abraçou as minhas loucuras. É um kit que veio com todas as peças possíveis, todas as medidas possíveis, tanto de bumbo quanto de tambores, quanto caixas. Como eu sou um músico de estúdio e trabalho com vários estilos, a Sonotec abraçou comigo essa loucura de ter um kit grande com um shell pack, tudo da mesma cor. Então essa assistência e essa motivação que eles tiveram junto comigo em trazer esse kit foi essencial e eu só tenho a agradecer.